Muito bem, estamos de volta, vamos falar de Gazin. Olá amigo cliente, produto de qualidade e bom atendimento é só aqui na Gazin. Para uma noite de sono, de qualidade, o colchão tem que ser Gazin. Olha só, nós estamos aí com vários modelos de cama box em até 12 vezes sem juros e sem nada de entrada no carnezinho próprio Gazin. Vem pra Gazin. É, temos muito mais, olha só, toda linha de guarda-roupa em 12 vezes sem juros e sem nada de entrar no carnezinho próprio Gazin. Olha só, pode vir conferir as nossas ofertas aqui na Gazin. Olha só, e tem muito mais, além da variedade de produtos que a Gazin vende, a Gazin vende também o consórcio nacional. Consórcio tem que ser Gazin, olha só. Vários contemplados, são mais de 400 contemplados por mês através do consórcio nacional Gazin. Se você não tem o seu, venha pra Gazin e faça o seu orçamento. E pra você, amiga cliente, que quer trocar a decoração da sua cozinha, olha só, a Gazin tem variedade de cozinha também em 12 vezes, sem juros e sem nada de entrada no carnezinho próprio. É só vir em qualquer uma das Gazin e escolher a sua cozinha pra tá fazendo uma reforma geral aí na sua cozinha. São três endereços em Ariquemes pra melhor lhe atender. Porque à vista no cartão ou no carnê, a Gazin sempre faz o melhor pra você. Quem que tem na Gazin? Qual que tem a Gazin? O recado tá pedindo as lojas da Lojas Royal, vai lá. Venha deixar a sua casa muito mais bonita com os produtos da Lojas Royal. Jogos de cama Karsten, todos os tamanhos. Jogos de cama Juma, diversos tamanhos, 400 fios. Cortinas para sala, quarto e cozinha, diversos tamanhos e modelos. Capa para sofá lisa para um, dois e três lugares. Capa para sofá lisa e estampada, um e dois lugares. Capa para colchão Altenberg, diversos tamanhos. E no crediário, os melhores planos Royal. Três vezes com entrada para 90 dias, cinco vezes com entrada para 60 dias ou sete vezes direto no preço da etiqueta. Moda pra você e para a sua casa é aqui na Lojas Royal. Uma sempre perto de você. Muito bem, agora sim vou manter contato com o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. Belíssimo trabalho mais uma vez da equipe de homicídios da nossa Polícia Civil. que localizou um suspeito, na verdade um condenado por homicídio, que estava aqui na região, próximo à Vila Rei do Peixe. Mas o doutor vai trazer informações. Doutor, primeiramente é uma honra. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem pelo canal 35. Doutor, a informação que eu tenho foi preso Edson Rodrigues Guimarães. Ele é acusado de ter matado Moacir Alves Fortinelli, crime que aconteceu em Porto Velho. E vocês receberam a informação que ele estaria pela região e ele foi detido. Pessoal, sem informações, teve que atravessar, para chegar até numa ilha de barco. Procede essa informação? Então, Ricardo, o doutor Rezém, um delegado policial que está trabalhando no GAECO, no Ministério Público, ele passou essa informação, solicitou esse apoio, porque esse indivíduo foi acusado de um crime de homicídio lá em Porto Velho, no ano de 97. E ele tem aquela demora para o julgamento, o recurso, e saiu, foi negado o recurso. O áudio do doutor aí, viu? Oi. Ele saiu e está entrando de novo. Nós temos imagens aí da equipe da Polícia Civil. Está voltando. Doutor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar. Está me ouvindo? O senhor pode continuar, doutor. Pode continuar com as informações. O senhor recebeu informações de Porto Velho a respeito deste rapaz que estava aqui, desse foragido, é isso? Alô, oi. Está, estou te ouvindo, pode falar. Estou te ouvindo. Está. Então, o doutor Rezen fez essa demanda, os policiais de homicídios começaram a apurar a localização, o endereço, e hoje o Ademar, a equipe de homicídios, como sempre, né, fazendo um trabalho de excelência, eles não mediram esforço e conseguiram fazer a captura desse cidadão condenado por homicídio. Ele estava escondido, doutor, naquela região do Rei do Peixe, é isso? A conexão está ruim? Está caindo a conexão, doutor? Mas a informação que temos, então... Então, agora é... Pode continuar. Ele estava escondido na região do Rei do Peixe, é isso, doutor? Exato, ele estava ali naquela região, né, já no município de Candeias, de Candeias, não, perdão, de Itapuã do Oeste. Agora o pessoal teve trabalho para chegar onde ele estava, a informação que eu obtive, tiveram que entrar e ir de barco até. É, foi de barco, atravessaram balsa, foi uma correria danada, né, mas o Ademar aí, é que, então, se eles estão fora do sério, conseguiram, né, fazer essa diligência com êxito e efetuar a captura do condenado. Ele vai para o presídio de Eric Emerson aqui ou ele é transferido para Porto Velho, doutor? Então, como é cumprimento de pena, né, provavelmente ele vai ficar no local mais próximo da família. Ele deve, a princípio, ficar preso aqui e se solicitar, vai ser recambiado lá para Porto Velho. Pelo que eu ouvi ali nas imagens, não teve reação, né, foi pego realmente de surpresa ali. Não, foi tranquilo, não teve nenhum tipo de reação, eles se comunicaram na prisão e conduziram ele até aqui, Eric Emerson, para registro de ocorrência e apresentação ao sistema prisional. Agora, parabéns, viu, doutor, porque nós sabemos que o trabalho não é fácil, por exemplo, igual ele. Ele estava amoitado em uma região ali, difícil, né, você levar até, atravessar de barco para ver se ele estava no local, não podia espantar ele, né, e um crime de homicídio. Agora, isso, como o senhor citou, a dedicação desses investigadores, né? Sim, a equipe de Eric Emerson é diferenciada, tanto é que vem sendo reconhecida aí a nível estadual pelo trabalho, até foi divulgado, foi ontem, né, foi divulgado alguns números sobre homicídios, e aí os colegas delegados falaram, mas Eric Emerson está com esse número de homicídios? Não é possível, Eric Emerson já teve 30 homicídios em um mês, né, e Eric Emerson com um terço dos homicídios de Paraná, com menos da metade dos homicídios de Vilhena, então, realmente, isso aí é fruto do trabalho dessa equipe, que tem, né, feito aí um combate de excelência, todo crime de homicídio é investigado, a maioria deles são solucionados com muita rapidez, e eu tenho certeza que isso tem feito, né, quem pretende matar Eric Emerson pensar duas vezes, porque tem aí uma grande chance de ser preso, eu diria que, realmente, é contar com a sorte, porque o cara matar quem ele queima, ele está preso, né, ele pode ter uma sorte, aí uma chance mínima de escapar por algum tempo, mas a equipe vai continuar no pé dele até conseguir esclarecer. E vale salientar que não adianta vir de fora também não, igual esse, né, matou em Porto Velho, veio pra cá, caiu também. Aqui cai, aqui o negócio é diferente. Doutor, agradeço pela participação, pelo carinho, muito obrigado, viu? Claro, agradeço mais uma vez o espaço, é sempre um prazer, né, poder passar aí as informações da polícia pra comunidade. Boa tarde. Entrevistei o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que é o delegado regional. Eu vou falar sobre esse caso um pouquinho mais, vou chamar só um VT rapidinho, pode ser? Coloca no ponto pra mim, rapidinho, a boné, que eu vou falar a respeito desse caso, vocês deixam as imagens separadas aí no ponto pra mim? Tem como pegar a boné tintas pra mim, por gentileza? Rapidinho? Boné tintas, vai lá. Você sabia que a boné tintas está com descontos imperdíveis? Tinta acrílica Neo Dakar 16 litros para interiores. Nas cores, gelo, areia e marfim, a partir de R$ 134,90. Selador acrílico prêmio 18 litros Maza, a partir de R$ 103,90. É isso mesmo que você ouviu, selador acrílico prêmio 18 litros, a partir de R$ 103,90. Confira as ofertas em nossas redes sociais, arroba boné tintas, ou mande um zap pra boné, 35354861. Boné tintas, desde 1994, colorindo sonhos. Quero mandar um abraço para o Alberto, que atuou na Crediária há muito tempo. O Alberto, que é um dos pioneiros aqui de Ariquemes, mandou uma mensagem que eu vi agora. Alberto, um abraço pra você, daqui a pouquinho vou ouvir os seus áudios, viu? Um abraço, Alberto. Um abraço, Alberto. Alberto, você e sua família, meu abraço, meu carinho. Bom, sobre esse homicídio, por gentileza, as imagens novamente, deixa correndo as imagens. Então, tivemos a participação do delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que é o delegado regional. Quero mandar um abraço em nome do Ademar, um dos investigadores pioneiros, a todos os investigadores por parte da Polícia Civil. Fizeram um belíssimo trabalho, prenderam essa pessoa condenada pelo homicídio, estava naquela região do Rei do Peixe, o pessoal tinha que ir de barco e acabaram achando ele, pegando ele. Então, a pessoa que foi detida é o Edson Rodrigues Guimarães. Ele foi condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do artigo 121, que é um homicídio do Código Penal. A vítima que foi executada é Moacir Alves Fontenelle. O fato aconteceu no dia 13 de setembro de 1997, por volta das 15 horas, na estrada do Santo Antônio, na cidade de Porto Velho. O suspeito Edson Rodrigues Guimarães, com vontade de matar e fazendo uso de objeto, um pedaço de madeira, segundo informações, desferiu vários golpes contra a vítima Moacir Alves Fontenelle. O irmão Geraldo Rodrigues da Paz, já falecido, também disparou contra a vítima, que seria o irmão do suspeito que foi preso, esse aí. Ele acabou falecendo nesses anos aí. Os ferimentos provocaram a morte da vítima, o corpo também. Ainda a polícia apurou que a vítima estava em um bar próximo à vítima e esse aí, o suspeito. Estavam em um bar, na cachoeira do Teutônio, e se desentenderam por causa de uma mulher que ambos convidaram para dançar, supostamente namorada de Geraldo, irmão do Edson, esse que foi preso. Após o entreveiro, insurgente, ele e o irmão, esconderam-se para matar a vítima, o Moacir, próximo à fazenda onde a vítima trabalhava. E quando este voltava do bar, a pé pela estrada, foi atacado por eles. Um disparou e o outro golpeou a vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe a morte. Após o crime, eles fugiram, mas a polícia passou a investigar e acabou chegando-se aos dois. O irmão dele já morreu e ele acabou preso. A informação chegou ao investigador Adhemar, ao doutor Ricardo Rodrigues, aí tem o Gustavo. Os investigadores da Homicídios aqui, chegou a informação de que o Edson Rodrigues Guimarães estaria aqui na região do Vale de Amaria, próximo à região do Rei do Peixe. Mas imagina a dimensão da região do Rei do Peixe. Aí o Adhemar, juntamente com o Gustavo, os investigadores, foram atrás dele hoje cedinho, fizeram um levantamento, pegaram um barco e localizaram ele numa ilha, naquela região dos Alagazes lá. Aí o tamanho do Gustavo, policial civil. Tem o Adhemar lá também, um investigador experiente, e acabaram localizando ele. Aí quando viram, souberam que ele estava numa localidade, fizeram o cerco e pegaram ele. Aí tu imagina, né? Tu vê a pessoa, por causa de bebida, por causa de uma mulher, tramaram matar uma pessoa, e tu imagina o estrago que faz na vida. A gente vai o tempo todo fugindo, uma hora cai, os investigadores, ele pensou que vindo para a região do Bairro de Amarim, essa região, quando os policiais receberam a informação que ele estava por aqui, não deu outra, acabaram localizando ele. Tá aí o policial civil, aí tá o Adhemar, aí o Adhemar, o policial experiente. Então foram atrás dele e localizaram ele, acabou sendo preso. Saiu cedo, de madrugada, atravessando aí, para chegar numa ilha, num local ali, e cumpriram o mandato de prisão contra ele. Daí aquela questão, não é eu, não sei o que, e acabou sendo detido. Daí tu imagina, uma cachaçada, uma bebedeira, por causa de mulher, por causa de uma dança, que a mulher preferiu dançar com o outro, foi, então vamos matar o cara porque a mulher não dançou, aí esperaram ele e mataram a vítima. Tu imagina, tiraram a vida de uma pessoa. Parabéns aos investigadores da Homicídios de Ariquemes, parabéns mesmo, é impressionante o índice de homicídios sendo esclarecido, os trabalhos sendo realizados pela nossa Polícia Civil, um trabalho realmente fantástico. Vamos falar de? Aqui e agora, vai lá. Já escolheu o que? Ainda não? Então corra para as lojas aqui e agora, e garanta já o seu, para estar sempre na moda. Sempre com muitas novidades, peças lindas, buscamos trazer o melhor para você e sua família. E nada melhor do que um pouco de cor para deixar a energia do seu dia ainda melhor. Com mais alegria, paz, tranquilidade, que as cores podem transmitir para deixar o seu dia ainda melhor. Não perca tempo, venha nos fazer uma visita e aproveitar. Se você não tem tempo, peça seu condicional que entregamos no conforto do seu lar. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes nos cartões, ou em até 3 vezes com desconto à vista. No crediário da loja em até 8 vezes e também com o pula em 4 vezes com a primeira parcela para 60 dias. Loja aqui e agora. Seu ritmo, sua moda.